Boroda Kova faz mais um ponto com a Seleção Russa. Ô Kaká, você tá esquecendo da grande musa da Seleção Polonesa. Ah, Skoronska. Skoronska, exatamente. É mesmo, ela é polonesa. Pode faltar. É verdade. Será que ela tá boa? Vai bem, Skoronska? Vamos ligar pra ela? Liga pra gente, Skoronska. É normal, normal. Poverace-se, né? Poverace-se, né? Poverace-se, né? Poverace-se, né? Ei, tá cansado, né? Zibet, se asteca, não se asteca, não se asteca, não se asteca, não se asteca. E podesnime-se, se asteca. Outro detalhe do regulamento que vale lembrar, pra segunda fase, os três classificados levam o resultado contra os outros dois classificados do grupo pra somar com os resultados da segunda fase. Então é muito importante nessa fase inicial que as equipes tenham uma boa campanha. Porque dificilmente quem conseguir três vitórias fica fora da semifinal. Porque ele vai levar duas vitórias e vai fazer mais três jogos. Um dos jogos, provavelmente, vai ser muito fácil. Vai ser contra o terceiro do outro grupo. Então ele vai somar três vitórias, teoricamente. Ele dependeria só de mais um bom resultado pra estar classificado pra uma semifinal. Quer dizer que o sete Averejo vale bastante. 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 E a vitória nessa fase, principalmente contra as equipes que se classificam pra fase seguinte, são fundamentais. 16 a 10. Essa bola vai cair lá na ponta, na dividida, pega o time búlgaro. E agora, agitou a jogada de Barlieva. Colocou na ponta. Resposta com a Safranova. Girou legal. Bate bem a Cocheleva. Ponto pra equipe russa. Quem bateu foi a Gamova. Gamova, décimo sétimo ponto. De novo, que ela fez, você vê outra vez, sempre a Gamova. E olha, que montaram um bloqueio triplo, né? Mas não ficou muito compacto, como dizia o Cacabizó. E a fisionomia da levantadora da bulgária de Barlieva mostra tudo, né? É como se perguntasse, passou por cima? 17 e 10. É um martelo batendo prego, né? De cima pra baixo, assim, não tem como pegar. Esse foi o primeiro ponto de erro da Bulgária nesse set, caras famosas. Todo o restante foi construído pela seleção da Rússia. 18 a 10. Eu acho que já tem um jeito pra marcar a Gamova. Quer fazer cosquinha na barriga dela. A hora que ela subir pra soltar o braço, você faz um... Né? Por isso que é muito importante também o saque, viu, Carlos Fernando? Porque um levantamento vindo de trás e não da rede, é mais difícil de ser atacado. Ela tem uma região mais restrita da quadra pra poder colocar essa bola. E aí dá pra distribuir melhor o bloqueio e melhor a defesa. Você viu que o técnico não falou a palavra mágica em contra na Prodônia. Acabou aí o sete, Caetá? Acabou o terceiro sete, deu o Espanha, hein? 25 a 19 contra a Polônia, a dona da casa. 2 a 1, portanto, a Polônia vai vencendo a outra partida que tá acontecendo nesse instante. Enquanto que você vê a bola desviada aí na mão da Gamova. Décimo primeiro ponto pra Bulgária. Sacando o Filho e Pova. 18 a 11, 7 é diferença. Pega no bloqueio, bola tá viva ainda. Borodacova, última bola. Trabalha no levantamento, Ebalieva. Coloca essa bola aqui na ponta, explode no bloco. Contra-ataque do time russo. Xechenina. Pegou no desvio. Mais um ponto pra seleção da Rússia, da Bulgária, perdão. Da Bulgária. Partiu pra comemorar ali a Rússia, mas foi ponto da Bulgária. 12 a 18. Falei das três patetas pra você, o cara toca a música. Gamova de novo. Sempre ela. O Draganesic, o técnico da Bulgária, ele optou por não convocar a Marinova. Marinova, levantadora que representou a seleção da Bulgária por vários anos. Joga no voleibol italiano desde 2001. E não foi convocada. Participou da etapa do europeu do ano passado, fase classificatória. E eu acho que seria um bom reforço pra essa equipe. Por que, Cacá? Por que Marinova não foi convocada? Não sei. Não consegui descobrir. Outra ausência também. Uma jogadora conhecida aí dos fãs do voleibol. É a Zetova. A oposta canhota que joga no voleibol italiano também. Tá me dizendo aqui que ela não foi convocada porque ela já passou da idade, Cacá. Ela já não é mais Marinova, ela é Mari Velha. Com certeza. Ela tá beirando aí os 40, deve estar com 38 a Marinova. Mas a Irina tá jogando no... Renovou por mais uma temporada no voleibol italiano com 44. A Francesca tem quanto, hein? Uns 32 meninas? É, acho que 28. 28? Acho que sim. Ah, então ela tem muitas Olimpíadas ainda pela frente. Que bom. 28 e 30. Boa notícia. 21 e 13. É, conseguiu fazer a bola voltar, né? O mais importante é por dentro da antena. 21 a 13. Essa bola desviada no bloqueio, 14 ponto pra seleção da Pulgaria. 14 e 21. Vai tomando posição pro saque, a seleção búlgara. Neste sábado no Bande Esportes, você acompanha 11 da manhã, final do Troféu Brasil, direto do Esporte Clube Pinheiros. Tênis entre equipes. Uma da tarde tem campeonato alemão. Borussia Dortmund contra Schalke 04. À uma da tarde, sétima rodada. Às três horas, campeonato português Porto Sporting. Às cinco e meia, campeonato turco. Antalhaspore contra Fenerbahce. E às sete e meia, ATP, etapa de Metz, na França. 22 e 14. O jogo vai rápido pro seu final. Vigésimo terceiro ponto pra seleção da Rússia. Aí sim, time russo fica a dois pontos de fechar o jogo, Kaká. É, aproveitando bem aí os contra-ataques, né? Já é o nono ponto nesse fundamento, só no terceiro set. Enquanto isso, Carlos Fernando, lá em Lodz, a Zebra tá passeando, hein? Quarto set, 4 a 0 pra Espanha. É, comecinho do quarto set, a Espanha já coloca 4 a 0. E aqui nós temos o match point. Chegamos ao match point com muita facilidade no quarto set. Bola ali, com o número 15, Cocheleva. A Rússia um pontinho de fechar seu primeiro jogo nessa fase do campeonato europeu feminino de seleções. Acabou. Fim de jogo. Grande bola aqui na ponta. Grande bola na ponta com a Mutsaleva pra fazer o último ponto do jogo. 25, 19, 25, 9, 25, 14, Kaká de Zói. Acho que dentro do esperado. A Rússia mostrou, com exceção daquele vacilo no primeiro set, a real superioridade em relação à Bulgária. E a Bulgária, se conseguir equilibrar um pouco o time contra outras adversárias, pode brigar pra chegar à próxima fase. E a Rússia mostrou aí por que é uma das favoritas ao título. Bom, Kaká, esse campeonato europeu só tá começando aqui pro nosso acidente do Bande Esportes. Teremos outras partidas aí. Esse fim de semana não temos jogo não, mas semana que vem com certeza estaríamos de volta, né, Kaká? Domingo, domingo tem Croácia e Espanha pelo Bande Esportes. E na semana que vem, já a partir de terça, a segunda fase. Domingo, provavelmente, esse jogo define vaga no grupo da Polônia, Espanha e Croácia. Muito bem, então, três da tarde, Croácia e Espanha com Doni Vieira e com o Kaká de Zóquio aqui no Bande Esportes. Obrigado, viu, Kaká? Um abraço, obrigado a você, Carlos Fernando. Pra você de casa, ótimo final de semana. Estaremos juntos neste sábado com várias atrações pra você, aqui no Bande Esportes, o canal de todos os esportes. Tchau. Tchau.